Esse corte aqui viralizou bastante na época de 2020, né? Foi março de 2020. O flow naquela época, ele não tava ainda com esse... O flow naquela época ainda não tinha explodido como ele explodiu nos últimos meses. Os próprios Igor e o Monarca falam que o que fez o flow quebrar algumas barreiras foi primeiro a participação do Nando Moura e depois a do Gaulês. Eu mesmo conheci o Gaulês pelo flow e eu acho que eu conheci o flow pelo Gaulês. Primeira vez que eu vi um flow foi pelo Gaulês. E a primeira vez que eu descobri quem era o Gaulês foi pelo flow. Então foi uma dupla descoberta, né? Aquele flow histórico que eu leio e conto a história dele e tal. Enfim, nessa época, ainda tava começando, o Skylab foi lá. E o Skylab falou uma coisa que é verdade. Que quem cria conteúdo pra internet, quando tem milhões de pessoas acompanhando, precisa entender que você não tá falando pra meia dúzia de pessoas, que não é uma conversa de botiquim. Você pode conduzir o programa de uma forma descontraída e tal, mas você precisa entender que isso gera uma responsabilidade pra você, né? Gera um compromisso com a sua audiência. Então não tem como simplesmente você ignorar esse fato e achar que tá de boa, né? Agora, eu, por exemplo, eu acredito que você que cria conteúdo pra internet, quer criar conteúdo pra internet, você precisa olhar com seriedade, mesmo que você tenha cinco pessoas te assistindo. Cinco, seis pessoas te assistindo. Pra mim, seis e um milhão é a mesma coisa. São pessoas, são números ali. Não são números, são pessoas. Mas, enfim, é rapidinho. Olha só, olha só, olha só. Esse programa, esse programa é um programa de conversa. Sim, sim. E é fundamental essa conversa que nós estamos tendo, né? E eu acho muito importante. É fundamental. Mas, assim, né? Você tem que contar comigo o seguinte. Essa conversa, por mais espontânea que ela seja entre nós e tal, essa conversa é assistida por milhões de pessoas. É. Por uma multidão de pessoas. Uma galera grande. Quem sabe onde a gente chega nos milhões? Mas, olha só. Mas, olha só. Mas, chegaram. Chegaram. Deixa só. Eu sempre esqueço o seu nome. É tão estranho. Monarque, é. Monarque? É que tu gosta da democracia e não do monarque. É, não do monarquismo, né? Tem a bicicleta do monarque. Exato, monarque. Exato. Mas, olha só, monarque. Observe só uma coisa. Ó, nessa época, tinha Gatorade na mesa. A mesa era pequena. Puxa ele pra tu aqui, ó. Puxa ele pra tu assim, isso. Não, o que eu ia falar mesmo? É, acho que a... Porque a gente tava falando que o Lula é ladrão. Era uma defesa mais que o Lula foi importante. Ah, sim. Do japonês do ML. Ah, isso, exato. Porque ele falou que o Lula é ladrão. Porque você veja o seguinte. O PT é um partido que levou muito nas costas. É um partido muito sofrido, né? Até chegar ao poder, né? Então, é o seguinte. O PT não desiste, não, cara. O PT vai disputar na justiça o tempo todo pra tentar provar essa questão. É que eu gosto muito mais do brasileiro do que eu gosto do PT, tá ligado? Eu quero que partidos em geral... Meu, eu não gosto... Mas vamos chegar lá. Grupos. Vamos chegar lá. Eu acho que ele tira a identidade do humano, de certa forma, sabe? Mas não dá pra despolitizar, não. Boa. Ele é bom, né? O Escalá é bom. Mas não é despolitizar. É desagrupar, talvez. É. Porque... Pelo contrário. A ideia de um partido é justamente coletivizar, agrupar as pessoas. Sem partido não se faz política. Ponto. Né? É impossível fazer política sem partido. Esse cara do... O outsider, né? Esse papo do outsider. O cara que... Não, ele não é político, né? Ele não é político. Pô. Então vai fazer outra coisa, cara. Vai ser CEO de empresa, né, cara? Vai ser CEO de empresa. Vai... Gerir um mercado. Uma academia, né? Sei lá. Vai ter um canal no YouTube. Agora, política se dá no coletivo. Exatamente. A coletividade, ela é importante. Né? É. Vai abrir uma MEI, né, pô? O Dória mesmo com aquele papo. E eu confesso pra vocês... Que quando você é despolitizado... E eu me considero uma pessoa despolitizada. Tá? Até hoje. Eu faço... Ah, Luiz, como assim? Então... Porque a gente tem que baixar a bola... E tá disposto a sempre aprender. A entender a importância do coletivo. Mas eu lembro do Dória... Quando ele veio com aquele papo de gestor... Era uma coisa assim que... Você olhava aquilo e falava assim... Olha só um empresário... Tem um conto que eu gosto muito... Que é o conto do... Ah, mas o cara já é rico. Pra que ele vai entrar na política? Né? O cara já é rico. O que ele vai fazer na política, né? E aí você viu o Dória, né? Pô, mas o Dória já é político. O Dória já é, né? O Dória já é... Já é rico. Ele é um gestor, né? Você olha e fala assim... Pô... Não, quando eu digo que eu me considero politizado... É pra nunca subir no salto. Entendeu? Nunca falar assim... Não, eu entendo tudo. Tá? A gente tá... O aprendizado é diário. Com outras pessoas. Com mais pessoas. Né? Então... Por isso que eu gosto da comunada. Eu aprendo muito com a comunada, cara. Gosto muito da comunada. E aí... Aí o cara olha praquilo. O Dória. Gestor. Não. Ele, né... Ele não tem negócio dele. O partido dele é a gestão. O meu partido... O meu partido... É a... É a meritocracia. Né? O meu partido é a meritocracia. Né? E aí o cara fica... Nossa, é isso mesmo, né? Ele é só... Ele já é uma empresa. Já manja tudo. Então é um discurso que precisa ser combatido. Né? O meu partido é o Excel. Exatamente. O meu partido é o... É o Macau. No... 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 No Zoom. Então é... É importante que se combata isso. Porque sem política no coletivo não dá. Não dá. Ah, ele... Ele é trabalhador. É assim como se ninguém trabalhasse no Brasil, né? Como se ninguém trabalhasse... Só ele. Primeiro trabalhador da história. Porque, por exemplo... O PT é um partido que vai disputar na justiça o tempo todo. Ele não abre mão, não, cara. Isso foi antes ou depois do Lula? Foi depois, né? Lula, STF, condenação. Foi depois? Foi depois? Que dia que foi mesmo? Ah, foi 8 de março o Lula. Aqui foi 20? Então... Ah, foi depois, porra. Foi depois, porra. Já tô confundindo os anos. Isso aqui foi em 2020. O Lula foi em 2021. Isso aqui foi antes. Isso foi antes do Lula... Foi antes do STF anular as condenações do Lula. Cara, parece que 2020 e 2021 foi um ano só, né, cara? Vocês conseguem fazer? Fazendo uma pergunta séria aqui. Off total. Vocês conseguem fazer distinções entre 2020 e 2021? Eu, às vezes, eu me perco, cara. Eu juro por Deus. Eu tenho um problema pra... Com... Eu tenho um problema com... Pra, por exemplo, lembrar de quanto tempo eu faço live. Eu comecei a fazer live em julho de 2020. E, velho, às vezes eu acho que eu comecei a fazer live em 2021, cara. Na minha cabeça... Às vezes eu tenho, assim, a percepção que eu comecei a fazer em 2021. Falei, não, mas não foi em 2021, cara. Cara, 2019, então? Porra, faz 20 anos que aconteceu. Tem, assim, ó, 2019... Em 2019 e tem 2020 e 2021, que durou 100 anos, né? 100 anos. Ainda estamos em 2020. Ah, pois é. Hoje é 9 de fevereiro de 2022. Caso esse vídeo vá parar no canal de cortes, estou datando esse vídeo. É... 9 de fevereiro de 2022. Ontem, dia 8 de fevereiro de 2022, morreram mais de 1.100 pessoas de coronavírus no Brasil. É 2020 parte 3, cara. Caralho! É, 2020 é uma trilogia. Porra. Porra, a tua piada é engraçada, cara. Vai dar até depressão de a gente rir disso, cara. 2020 é uma trilogia, cara. Que merda, gente. Enfim, né? Aqui foi antes do Lula. Ele estava correto. O PT não desistiu até o último... Né? Vocês lembram do Gilmar Mendes chorando? Esse vídeo é muito bom. O Gilmar Mendes chorando por conta do... Do advogado... Pela advocacia do Lula. Gilmar Mendes... Chorando... Ai, Lula. Vocês lembram disso? Aqui, ó. Ele se emocionou, né? Aqui, ó. Vamos ver. Nossa, hoje tá... Eu acho que falo em nome do tribunal. De... 24 de março. O Lula já tinha lá. Reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal. Muitas vezes sendo até censurado. Incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil. Muito personalizada. E sofreu, inclusive, com este congraçamento. O governador, os juízes e mídia. Nós temos que reconhecer. E acho que, nesse ponto, nós fazemos. Eu faço. Gil do rigor. Pô, Alexandre, para de zoar, porra. Cássio, ministro da carne, ministro Lewandowski, ministro Fachin. Todos que já tiveram oportunidade de advogar. Eu acho que faço na pessoa do doutor Zanin. Uma justa homenagem. Advocacia brasileira. Como é que a gente saiu do Skylab para o Gilmar Mendes? Luiz Diverso. Entendeu? Sim. Então o cara chega assim. É o direito dele. Lula é um ladrão e fica rindo assim. Ah, meu camarada, aqui, você. Se você está num botequim, eu estou conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não. Aqui é um programa. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Agora a gente considera que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. Ah. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Aqui, pronto. Não é um botequim. Tem uma multidão vendo lá fora, pô. O botequim, no máximo, tem o dono do boteco puto com você sendo xarope insuportável. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Eu não gosto disso. A forma do programa é de conversa? É de conversa livre? Ok, não tem problema. Mas é um programa jornalístico. Precisa ser? A gente não pode ser só dois moleques idiotas. Eu sou meio idiota, na real. Foda-se. Mas é um programa jornalístico. Tem uma multidão vendo... Tem uma multidão vendo. Tá vendo o BBB também. O BBB é um programa jornalístico. Não, é uma conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui... Pergunta pro Projota, né? Tem uma responsabilidade, sacou, cara? Tem uma responsabilidade. O cara, pra chegar e falar, ele é ladrão, ele tem que provar isso, cara. Ah, entendo. Mas é que, tipo... Você tá me entendendo como é que é? Mas você também não vê as notícias e não fica algum pulo na orelha nessa parada? Pode ter. Mas o deputado federal, ele não pode fazer isso, não, cara. Porque ele pode responder a um processo, cara. Ele não pode chegar e falar isso. Eu penso ao contrário de você. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de falar exatamente o que elas pensam, do jeito que elas... Aqui não é um botequim. Eu queria que aqui fosse, cara. Aqui não é um botequim. Aqui não é um botequim. Aqui é um programa jornalístico. Skylab avisou, né?